O visitante não está em seu lugar de sempre. Tem algo muito errado aí. Ele não está aqui. Checa a gravação das câmeras de segurança. Checa a gravação. Checa a gravação das câmeras de segurança. Não tem nada nessa gravação. Checa a gravação das câmeras de segurança. Checa a gravação das câmeras. Checa a gravação das câmeras de segurança. Checa a gravação das câmeras de segurança. Checa a gravação das câmeras de segurança. Checa a gravação das câmeras de segurança.